Lote número 2, lote número 2 é um golzinho 2022 modelo 23, carro é zerado hein, esse carro tem 2 mil quilômetros rodados apenas, carro com chave reserva, carro 0, 0, 0, 2 mil quilômetros rodados apenas, e eu já tenho 43 mil pra começar no golzinho, carro modelo 23, 43 e meio, 43 e 500, 500 e vamos em frente, 43 e meio no gol, 43 e meio, 43 e meio, o carro é 22, 23 anos e modelo, 43 e meio, tá bem próximo, vamos levar condicional, tá bem pertinho mais um pouquinho, já vou vender, 43 e meio e 4, 44 mil online e vamos lá, 44 mil, 44 mil tá bem próximo, 44 mil e vamos em frente, 44 mil, 44 mil, vou levar condicional e tá bem próximo, 44 mil, 44 mil, vamos lá, carro 2022 e 500, 44 mil, carro de 68 mil, carro zerado, com 2 mil quilômetros rodados, 44 e meio, 44 e meio, vamos em frente, 44 e meio, 44 e meio, vou levar condicional, vamos de 200 agora, 44 e meio e 700, e 700 online, online e online, vou levar condicional, 44 e 700, tá bem pertinho, mais um pouquinho já vou vender, 44 e 700 ainda é condicional, é condicional, é um golzinho, 22, 23, vou condicionar, uma, não mais, parou, parou, e 44 e 900 e 900 e 900 online, vamos lá, quem paga mais, leva, 44 e 900, 900, tá só no online agora, 44 e 9, 9, 900 e vou levar condicional e tá bem pertinho, uma, 44 mil e 900, vou levar condicional no golzinho, modelo 23, duas e 100, 45 e 100, 45 e 100, 45 e 100 e 100, 45 e 100 e vamos em frente, 45 e 100, vou levar condicional, vou levar condicional, tá bem perto, mais um pouquinho já vou vender, uma, 45 e 100, 68 e 600, tabela FIP, né, 68 e 600, tá excelente o preço, 45 e 300, 45 mil e 300, 300 online e online e online, 45 e 300, o IPVA tá tudo pago, leva o carro, leva o documento, carro é do Banco Bradesco, 45 e 300 e vou vender online, vou condicionar ainda, tá bem pertinho, mais um pouquinho já vendo, uma, 45 e 300, é venda condicional, é venda condicional online e duas, não mais, parou, parou, parou e 45 mil e 300, condicional online e vamos em frente com o lote número 11, olha que maravilha, é uma saveiro 2017, 17 e 17, vermelhinha, vermelhinha, 17 e 17 é ano e modelo, olha que beleza, gasolina, álcool e GNV com kit GNV e IPVA pago, e eu já tenho 41 e 500 na saveiro, olha que beleza, 41 e meio online, 41 e 500 online e online e online, 41 e meio na saveiro, 41 e meio, 41 e meio, 41 e meio, está só no online, 41 e meio, 41 e meio, 41 e meio, 41 e meio com direção árvore de trava e vou vender, olha que beleza, preço excelente, está liberada, vou vender, carro de 64 mil, 41 e meio e vou vender online, uma, uma, e 41 mil e 500, está só no online, 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 eu vou vender online agora, 41 e meio, duas, não mais, parou, parou, e 41 mil e 500, vendida online, já vendeu, obrigado, vamos adiante, esse é um Onix, esse é um Onix, 2022, 23, olha que beleza, carro tem 6 mil quilômetros rodados, esse é modelo 23, hein senhores, manual do proprietário, automático, documentação em andamento, 71 mil para começar, 71 mil, olha que beleza, 71 e meio, 71 e meio, 71 e 500, 500 e vamos lá, 71 e meio, 71 e meio no Onix, carro 22, 23 com 6 mil quilômetros rodados, 71 e meio, 71 e meio, vamos lá, 71 e 500, 500, 500 e vamos em frente, 71 e meio, 71 e meio, 71 e meio, 71 e 500 e vamos lá, 71 e meio, uma, está bem próximo, hein, está bem pertinho, 71 e meio, 71 e meio, 71 e meio, carro é modelo 23, já, hein, modelo 23, tudo pago, manual do proprietário, olha que beleza, 71 e meio, alguém me confirma, 72 mil, mais 500, mais 500, mais 500, eu já posso vender, já vendo agora, 72 mil é venda, 72 mil para vender, para vender, 72 mil, 72 mil, olha que beleza, leva um carro modelo 23, carro 23 com 6 mil quilômetros rodados, é só confirmar, 72 mil, vende agora, é para vender, 72, uma, 72 mil reais, é isso? Para vender, para vender, para vender, 72 mil, para vender, 72 mil, para vender, 70 mil, aí é só confirmar, 70 mil, 103, quem perguntou, 103, 103 e 100, já confirmou, já tenho 70 mil, já tenho 70 mil e vou vender, atrás, atrás, lá atrás eu peguei, lá atrás 70, 70 mil, lá atrás, é o senhor, 70, isso, 70 mil, 70 mil, vou vender, vou vender, vou vender, vou vender, vou vender o ônix por 70 mil, 70 mil, uma, é um plus, é um plus, 70 mil vou vender presencial, uma, 70 mil vou vender no auditório, e duas, e 70 mil, vendido, vendido para o senhor, obrigado, próximo lote 45, olha que beleza, é um ix35 do banco safra, carro 2015, 15 anos em modelo, manual do proprietário, chave reserva, documento pronto, IPVA pago, olha que beleza, e eu já tenho 59 mil, para começar, 59 mil, 59 mil, e 500, e 500, 500, 59, 59,5, vamos lá, 59 mil no ix35, 59, 500, 500, 500, 500, 500, carro 15, 16, leva o carro, leva o documento, manual do proprietário, chave reserva no ix35, da Hyundai, e 60 mil de pé, 60 mil no auditório, 60 mil, e vou vender, vou vender, vou vender, vou vender, vou vender por 60 mil, é venda, é venda, é venda no ix35, e vou vender presencial, uma, 60 mil reais, vou vender no auditório, e duas, online, e 60 mil, vendido para o senhor, de pé, obrigado, é venda, lote 46, Atenção, senhores, já já, nós vamos, após, é, a partir do lote, do 61, vamos até o 60, no safra, e do 61 ao 82, é lá na Bahia, Santander, retira na Bahia, lote 46, é um jipe compas, é um compas, manual do proprietário, chave reserva, carro completinho, 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 e eu já tenho 76, 76 mil, 77 aqui no auditório, 77 mil no auditório, no compas 77 mil, 77 mil presencial, e vamos lá, 77 mil, 77 mil, e vou vender, e vou vender, e tá liberado, e vou vender, vou vender no auditório, 77 mil, é venda, é venda, é venda, e 500, e 500, e 500 aqui no meio, e 8, e 8 de pé, e 8, 8, 8, 78 mil, vou vender, uma, 78 mil, e 500 sentado na frente, 78 e meio no compas 78 e meio, vou vender o jipe, 78 e meio, 79 de pé, 79 mil no longitude, vou vender presencial, uma, 79 e meio, 79 e meio, 79 e meio, vou vender presencial, uma, 79, e 80 mil, 80 mil, arredondou o renegade, 80 mil, vou vender 80 mil, uma, 80 mil, vou vender, e 500, e 500 sentado, e 500 sentado, e vou vender presencial, uma, 81, 81 de pé, 81 mil no renegade, 81 mil, 81 mil, vou vender, uma, 81 mil, vou vender, e 500, e 500 sentado, e 500 e 500 sentado, e vou vender 81 e meio, uma, 82, 82 atrás presencial, 82, 82, uma, 82 e meio na frente, 82 e meio na frente, aqui na frente, 82 e meio, uma, 82 e meio, 83 de pé, 83 de pé, vou vender 83 mil, uma, 83 mil, e 500, e 500 aqui na frente, na frente, na frente, uma, 83 e meio, duas, 84 de pé, 84 mil de pé, e vou vender 84 mil, uma, parou, 84 mil, e 500. Sentado, na frente, sentado, na frente, 84 e meio no renegade, no, no compas, o jipe compas, uma, 84 e meio, duas, 85 de pé, 85 mil no compas, 85 mil no jipe, uma, 85 mil, duas, não mais, 500, 500, 500, 500, 500, 500, aqui na frente, e vou vender, uma, 85 e meio, duas, 86 de pé, 86 de pé, 86 de pé, 86 de pé, e vou vender o longitude, uma, 86 mil de pé, duas, oi, 500, 86 e meio, 86 e meio, vou vender o jipe, uma, 86 e meio, duas, não mais, 86 e 500, vendido por senhor, aqui sentado, 86 e meio, obrigado, 49, olha que beleza, é uma S10, LT, 12 e 13, é uma S10, a diesel, olha que maravilha, ela é 12 e 13, lote 49, olha que beleza, a S10, a diesel, 64 mil, já tem online, 64 mil, cabine dupla, 4 por 4, 64 mil, 64 mil na S10, é uma 12 e 13, 12 e 13, olha que beleza, hein, 4 por 4, e vou vender, vou vender online, online, vou vender, vou vender a S10 por 64 mil, 64 mil, online, 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 vou vender online, e 500, 64 mil, 65 mil no auditório, 65 mil presencial, e vamos lá, 65 mil na S10, a diesel, 65, leva o carro, o documento, 65 mil, vamos lá, 65 mil, 65 mil, é venda, vou vender no auditório, uma, 65 mil, vou vender a S10, e 500, online, 66, 66 e meio, 67 na frente, 67 mil, 67 mil na S10, e vamos lá, 60, está com o senhor, 67 mil, 67 mil no auditório, vou vender a S10 a diesel, e 500, e 500, online, 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 67 e meio, 67, 68, 68 é sua, 68 é sua, 68 mil é sua presencial, e vamos lá, 68 mil, 68 mil, vou vender, e 500 online, 500 online, 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 na S10, 60, 68 e meio, aonde, 60, aqui no auditório, 69, 70, 80 mil online na S10, 70 mil, vou vender a S10 online, 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 70 mil, 70 mil, e 500, e 500, e 500 voltou de pé, e 500, 500 voltou, voltou, vou vender a S10, uma, 71 online, 71 online, e 500, o senhor aqui sentado, 71, 71 e meio, 71 e meio, 71 e meio, está aqui, 71 e meio, vou vender a S10, 71 e meio, vou vender, e 2, e 2, e 2, 2 de pé, e 2 de pé, e 2, 2, 2, 2, 1, 72 mil, e 2, e 500, e online primeiro, 73 e meio, 73 é do senhor, 73 é do senhor, 73 é do senhor, sentado aqui na minha frente, 73 mil, na S10, uma, e 500 online, e 500 online, 73 e meio na S10, 74, 74 mil voltou, 74 mil, 74 mil, carro 12, 13, 74 mil na S10, e 500, e 500 online, e online, e online, 74 e meio, é uma S10 a diesel, 74 e meio, 74 e meio, online, 1 e 5, 75, o senhor aqui, 75 mil presencial, vou vender no auditório, 75 e 500, e 500 online, e online, e online, 75 e meio, online, 1 e 6, 76 no auditório, 76 mil presencial, vou vender presencial, 1, 76 mil, vou vender a S10, e 500 online, 500 online, e online, e online, 77, 77 é do senhor, 77 mil a S10, 77 mil, 1, 77 mil, 2, e 500 online, e 500 online, e online, e online, e online, 1, 78 mil, 78 mil na S10 presencial, 78 mil, 1, 78 mil, vou vender a S10, do 500, 79, 79 mil, arredondou, 79 mil na S10, 79 mil, 1, ela é 12 e 13, 79 e 500, e 500 online, e online, e online, e 79 mil, parou, não mais, vou vender, 80 mil, arredondou, 80 mil na S10, 80 mil, 80 mil, 80 mil, 80 mil, uma, 80 mil, 80 mil presencial, 2, online, e 80 mil, vendida para o senhor, obrigado, 80 mil reais, lote 1, 0, 6, é mais um Renault, agora, É um Sanderinho, é um Zen, ele é 19 e 20, o documento está disponível, documento pronto, 24 mil quilômetros rodados, olha que beleza, 32 e meio já tenho, 32 e meio já tenho, 32 e meio, 33 já tenho, 33 mil, 33 mil, carro com 20 mil quilômetros rodados, é muito bom, muito bom, muito bom preço, 33 mil, 33 mil. A tabela 52 e 800, 52 e 800, estamos em 33, com IPVA pago, documento disponível, eu levo o carro, levo o documento, e 33, e 33 mil, 33 mil, tá bem pertinho, tá bem próximo, vamos, e 33 mil, vamos em frente, em frente, em frente, 33, 33, 33 mil, vamos de 200 e 500, e 500 e vamos de 200 agora, 33 e meio, e vou vender, vou vender, vou vender online, 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 e 33 e meio é venda, é venda. Venda online, 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 vou vender online, o Renozinho, o Sanderinho, 700, 700, 700, online, vou vender o Sanderinho, 33 e 700, e 700, online, 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 e 33 e 700, e 900, e 900, 900, 900, 900, 900, online, 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 vou vender online, uma, e 33 e 900, vou vender online, duas, online, e 34 e 100, 34 e 100, 100, 100, 100, 34 e 100, 34 e 100, 100, tá tudo no online, 34 e 100, online, 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 34 e 100, e vou vender online, uma, 34 mil e 100, vou vender o Sanderin online, e duas, não mais, parou, 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 e 34 mil e 100, vendido online, online, 34 e 100, senhores, e vamos lá, Ronda Civic, 21 e 1,5, 21 e 500, online, online, 21 e 1,5, 21 e 1,5, tá tudo no online, 21 e 500, online, online, Ronda Civic, vou vender, vou vender online, 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 é venda, 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 vou vender online, por 21 e 500, 21 e 500, online, 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 vou vender e vou vender online, 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 uma, 700, 700, 700, 700, aqui no auditório, 21 em 700, vou vender vou vender presencial por 21 em 700 uma, e 21 em 700 vou vender no auditório duas, e 22 arredonda, 22 arredonda, 22, 22 no Civic 22 mil, 22 mil, 22 mil uma, e 200 online primeiro, online primeiro, online primeiro, uma 22, 400, 400 400, 400, 400 presencial 600, 600, 600, 600 e vou vender, uma 22 e 600, vou vender duas, 22 e 600 800, lá atrás 800 lá atrás, voltou, voltou lá atrás, 22 e 8, 22 800, uma, 22 800, duas 23, 23 23, 23, 23, 23 200, 200, 200 200, 200, 23 e 200 e 200 aqui no auditório, uma 23 e 200, 400 400 lá atrás, 400 lá atrás no auditório, 400 lá atrás e vou vender, uma 23 e 600 600 aqui na minha esquerda e vou vender uma 23 e 600 é venda do 800 800, 800, 23 e 8 8 no Civic, 23 e 8 uma 23 e 800 duas 24 24 mil arredondou 24 mil, 24 mil arredondou uma, parou e 24 mil 200 voltou lá atrás, voltou lá atrás voltou 24 e 200 uma e 400 na frente 400, 400 aqui na frente e vou vender uma parou e 400 600 600 voltou lá atrás, voltou lá atrás 24 e 600 uma e 600 vou vender duas não mais e 24 e 600 800 online 800 entrou online online, online 24 e 800 entrou online uma e 24 e 800 online duas não mais e 24 mil e 800 vendido online e eu já tenho 16 e 600 na estradinha é uma Fireflex online 16 e 600 online 16 e 600 online tá tudo online 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 vou vender online vou vender a estradinha 16 e 600 é venda online 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 600 online vou vendendo online a estrada uma 800 800 aqui no auditório 800 e vamos lá 16 e 800 presencial vou vender no auditório 16 e 800 lote 183 uma 16 e 800 vou vender presencial duas e 16 17 sentado 17 mil na estrada sentado 17 mil 17 mil e vou vender sentado uma 17 mil vou vender duas e 17 mil vendido para o senhor obrigado só aguardar 17 mil 244 é um classic spirit branquinho quatro portinhas e eu já tenho seis ele chegou funcionando ele veio então acabou vindo 244 6 e 200 online 6 e 400 6 e 400 aqui no auditório vou vender vou vender por 6 e 400 600 6 e 600 600 e vou vender 6 e 600 vou vender presencial uma 800 800 do lado 800 do lado 6 e 800 vamos lá 6 e 800 7 mil 7 mil 7 mil aqui no meio 7 mil 7 mil 7 mil vou vender por 7 mil uma e 7 mil 7 mil duas 200 à direita 200 200 à direita 7 e 200 vou vender 400 à esquerda 400 400 7 e 400 e vou vender uma 7 e 600 à direita 7 e 600 600 vou vender o classic uma 7 e 600 duas e 7 mil e 600 vendido para o senhor é só guardar à direita 7 e 600 é venda